Ela sonhava com um herói, ele playboy, tinha alta pinta do gingão. Ela queria ser feliz, ele um petiz, queria apenas diversão. Ela sonhava com amor, ele estupor, achava isso uma aflição. Mas algo havia entre os dois, havia pois, e era para lá de bom. E o final foi postial, tudo ligou, o Dom Juan largou o bachão, o meu virou. E o final foi postial, tudo ligou, o Dom Juan largou o bachão, o meu virou. Ela adorava o céu azul, ele cercou, ele a se achar-me para o ar. Ela era tão bom de razão, ele um pimpão, para com outras se embressar. Que para ela era bem bom, para ele não, tanto mais tinha em que pensar. E o final foi postial, tudo ligou, o Dom Juan largou o bachão, o meu virou. E o final foi postial, tudo ligou, o Dom Juan largou o bachão, o meu virou. O tempo venceu o herói, tudo lhe dói, e mesmo assim bem ela o quer. Agora é ele que lhe diz, sou tão feliz, por ter-te aqui, super mulher. Ela sorriu por tê-lo ali, cutxi, cutxi, toma-se agora, mimo quer. E nem aquele olhar mongol, de quem vê mal, esconde o brilho, aí vão ver. E o final foi postial, tudo ligou, o Dom Juan largou o bachão, o meu virou. E o final foi postial, tudo ligou, o Dom Juan largou o bachão, o meu virou. O Dom Juan largou o bachão, o Dom Juan largou o bachão, o meu virou. E o final foi postial, tudo ligou, o Dom Juan largou o bachão, o Dom Juan largou o bachão. Obrigado.